A equipe teve um comportamento muito bom, nós tivemos um excelente posicionamento, coisa que tivemos dificuldade na última partida, a equipe ofereceu muitas oportunidades ao adversário e nós conversamos muito sobre esse tipo de coisa, como deveríamos jogar para não dar chance ao adversário, sabíamos que era um adversário difícil, um adversário perigoso e acho que conseguimos, tanto no primeiro tempo como no segundo, bloquear os caminhos que o Curitiba costuma chegar ao gol. E a equipe foi bastante aplicada, dedicada, uma doação, um jogo sensacional e mereceu a vitória.